Juntamente com Ana Borges, forma o Dulce Rano de Senadoras da Seleção. Sabe quem é? É Silvia Rebelo. Deu os primeiros pontapés na bola em contexto escolar. Depois seguiu-se a passagem para a Fundação Laura Santos. Aí ficou durante 13 anos, repartindo treinos e jogos, com a atividade como auxiliar no lar de idosos. Por esta altura já era presença regular nas seleções. Em 2008, ainda com 19 anos, cumpriu o primeiro de 123 jogos com a camisola principal das Quinas. Defesa central de boa estatura, forte no jogo aéreo e de processos simples. Foi titular na estreia de Portugal em grandes competições o Euro 2017, em dupla com Carol Costa. Outra centenária no grupo de Francisco Neto. É das poucas internacionais da sua geração a não ter tentado a sorte em ligas estrangeiras. Em 2016, passou para o Sporting Clube de Braga, onde ficou durante dois anos. Seguiu-se o Benfica, onde está a cinco épocas, com estatuto de capitã e dez troféus conquistados. Aos 34 anos vai para a terceira fase final da carreira, sendo um elemento importante dentro e fora de campo. Nós seguimos juntos com a Mundial.